Estou falando do Piauí, aqui é o delta do rio Parnaíba, que como eu disse antes, as correntes que vêm da África, elas vêm nessa direção, isso foi uma porta de entrada de uma das levas de povoamento da América do Sul, por aqui, que foi descendo, a Serra da Capivara, o Parque Nacional está perto do município de São Raimundo Nonato, que está aqui, Teresina está aqui no meio, o Piauí é um estado que tem um litoral muito pequenininho, que foi trocado com o Ceará, a gente não dá a menor bola para o Piauí, nós não conhecemos nada do Piauí, eu fui para lá, I love Piauí, eu adorei as pessoas, eu achei uma coisa assim, olha, eu digo com toda sinceridade, eu estive no Japão, no Congresso Jungiano do Japão, eu gostei mais de ir para o Piauí do que ir para o Japão, estou falando a verdade para vocês, foi uma coisa que me comoveu, mas as pessoas, porque eles são tão, parece que eles não estão no Brasil, você é Brasil, pensa no Piauí? Não tem grandes nomes assim, grandes, não sei, então, você nem parece que faz parte do, para nós que somos também autocentrados, né, e as escolas aqui do Sul estão desenvolvendo o ensino de matemática que está reconhecido internacionalmente, os testes de matemática das crianças dessas escolas, então, você vê o Brasil, não é só arqueologia, é gente, é hoje, são de uma amabilidade uma coisa incrível. É meio complicado ir para lá, a gente tem que ir para Petrolina, depois por terra, são cinco horas de carro alugado até chegar aqui, mas tudo vale a pena. Ou a gente vai de avião até Teresina, daí tem um campinho de aviação aqui, dá para ir de avião para cá. Bom, brevemente, a história do Piauí era, na época das capitanias hereditárias, né, você tem a de Pernambuco, que está aqui, que é muito importante, a da Bahia, e elas, as terras foram se ampliando porque o gado ia penetrando em relação ao proeste e os donos de terra iam conquistando novas terras. Todo esse território era habitado por indígenas e no século XIX houve um genocídio de toda a população indígena do Piauí, sobraram pouquíssimos, índios craô, mas havia umas 20 outras etnias que foram dizimadas pelos tropeiros e boiadeiros, enfim, era para conquistar terra, para a criação de gado. Isso aqui tudo era território indígena, a Serra da Capivara está no município de São Raimundo Nonato. Isso é um filminho do New York Times. O homem estava aqui há 100,000 anos atrás. Nós pensamos que provavelmente eles vieram de África. Os correntes e o vento vieram de África até aqui. Isso é o Simão Romero para o New York Times, no Parque do Ceja da Capivara, no Parque do Aqui, na Forbidding Thorn Forests do estado do Piauí, arqueólogos dizem que suas descobrições estão contribuindo a uma reavaliação pívida de como os humanos chegaram para os Estados Unidos. O que o arqueólogos estão finding aqui, neste extremamente remote site, é evidência de human habitação, indo para tens de milhares de anos, que totalmente upendem previous theories de human migration across the Bering Strait, across North America, across the Amazon Rainforest, e into this part of Brazil. Today, nós temos 945 sites com rock art. O que o arqueólogos do Dr. Nied Guidão tem overseen digs aqui desde os 70 anos. New findings throughout the Hemisphere are upending the Clovis I theory, a prevailing belief of 20th century archeology in the United States, that humans began arriving in the Americas about 13,000 years ago. The research in Brazil is trying to determine how early lands empty of humankind were settled. They have these structures to make fire. We took samples of the stones that were heated by the fire, and it was possible to date by a thermoluminescence to 100,000 years. Dr. Nied Guidão's assertion that humans lived here 100,000 years ago has not been widely embraced. But research up and down the Americas increasingly reveals signs of human habitation long before Clovis hunters began appearing. Dr. Nied Guidão's assertion that humans lived here 100,000 years ago has not been widely Dr. Nied Guidão first came to Piauí to study the rock art left by ancient people. Excavating beneath these striking paintings, she says she found stone tools and remnants of ancient fires. Archaeologists have also unearthed more recent burial sites and fossils of extinct megafauna like giant sloths and saber-toothed cats. Critics dispute some of their findings, claiming that sharpened stones could have been made as the result of rock fall or by monkeys. But the researchers here say the stones show clear evidence of human craftsmanship. Dr. Nied Guidão is now retired from active research. But teams of Brazilian and European archaeologists continue the work she began. at a world-class institute and museum she founded here. In 2013, a French-led team published findings, placing the human presence in Piauí as far back as 22,000 years. As scholars advance beyond Clovis first, this region, long mired in poverty, is now emerging as a flashpoint for research and discovery. In addition to the museum and laboratories, a public university now trains young archaeologists, many from towns near the stunning park. I think it's the biggest emotion of everyone, which was the contact with the people, the issue of finding their burial. knowledge of them, knowing that here was an antepassado, someone who lived for many years here in the region. Let's look at the place. This region, in this region, a floresta amazônica was found with the Atlantic Ocean. And today, you can see that at the bottom of the top of this form of rochosa, this here was a floresta amazônica. And below was the Atlantic Ocean. They were found there. and there was a parable sea ball, because the forest were on the bruesa. And in Brazil, they had wings and fossils, one crater for 500 years. de altura, um tatu imenso, tinha um tigre com dentes de sabre, a preguiça, o tatu, são os principais. A gente vê os ossos, os esqueletos e já tinha seres humanos, portanto, provavelmente eles foram extintos pela caça ou porque eles eram animais muito grandes. Então, aqui havia muita chuva, muita água, havia rios, porque tem imagem de peixe, hoje não tem rio lá, então era trópico, quer dizer, não tem gelo, não tem frio, então a nudez é absolutamente adequada ao meio ambiente, como dos índios até hoje. Basta ter um abrigo, você não precisa nem construir moradia, então tinha água, tinha comida, tinha vegetação, tinha espaço e essa região da serra virou um ponto de encontro dos nômades e um ponto de difusão cultural, porque o tipo de pintura que aparece aqui e é datada, ela vai aparecer mais longe em datas mais recentes. Então, os pesquisadores dizem que esse lugar era um polo, como no mundo contemporâneo há cidades que são polos, São Paulo, Nova Iorque e tal, de atração e de expansão. Então, ela tem esses dois níveis, o nível do chão, o nível do alto, aqui não há cavernas como na Europa. Aqui há toda essa formação curva e você tem lugares abrigados de chuva ou à noite como proteção, mas não se entra em caverna aqui, é tudo na luz do sol. Você só pode visitar isso com guia, o que está correto, porque é perigoso, senão a gente vai se meter a subir e os guias são muito bem treinados, porque desde o começo a doutora Nied, ela fez equipe multidisciplinar com geólogo, antropólogo, biólogo, botânico, astrônomo, sabe, sempre juntos para irem fazendo estudos em conjunto para entender este lugar onde está o genoma da alma brasileira. Então, houve um cuidado de se conhecer o lugar onde isso daí aconteceu. Isso é uma vastidão, parece o mar, isso não é habitado até hoje, é floresta, aqui não tem devastação florestal, porque não é a mata do mogno. E o nome catinga, isso é uma catinga, mas na época da chuva ela fica verde, na época da seca, caá é mato, tinga como, tem tabatinga, taba branca, tinga é branco, em tupi-guarani, porque quando está seco fica meio cor de cinza, então os índios chamavam isso de mato branco, caatinga. A catinha é muito interessante, ela tem uma vegetação própria, tem frutas, tem flores, é um ecossistema super importante no Brasil. Então, isso é monumental, a gente fica muito impressionado com a grandiosidade dessa formação rochosa. se você vê de vista aérea, é uma coisa muito grande, e isto é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Você chega aí só com vista aérea ou você chega também caminhando? Em alguns lugares você pode subir e caminhar. Tem lugares que a gente subiu, em alguns dá para subir, que é menos íngreme. Nós fizemos filmagem com drone, daí você vê tudo com drone. O parque, ele foi homologado, não me lembro do ano, mas é uma coisa totalmente oficializada, é um parque nacional, não pode ter propriedade privada. Quem tinha posse foi indenizado, não mora ninguém aí, a caça é proibida, ele está todo cercado, tem caminhos construídos, tem guaritas, 17 guaritas de entrada em todo o percurso, você só entra com guias e deixando teus dados, é tudo muito bem organizado. Mas o dinheiro não está entrando mais. Não é muito, é coisa de, sei lá, 10 milhões de reais por ano e esse dinheiro não chega lá. E o último governo que pagou, pasmem, foi o... Até o governo Fernando Henrique foi pago, depois não era prioridade a manutenção dos parques arqueológicos. A pedra furada, isso aqui é um lugar importante porque tem como um lugar de reuniões e é um fenômeno natural isso daí. Então, esse é o lugar. A população era nômade como em vários lugares do mundo. Quer dizer, antes da agricultura houve a caça. A caça está ligada ao nomadismo. O nomadismo significa que bandos vão para um lugar fértil, onde há alimento. Se estabelece, é como fazer um acampamento por algum tempo. A doutora Guidon acha que dá para dizer, pelas fogueiras e tal, que às vezes demorava, digamos, seis meses, depois ia para outro lugar e vinha um outro bando no mesmo lugar. Então, é como um lugar de fazer acampamento, né? Você vai, depois que você vai embora, vê uma pessoa acampa naquele mesmo lugar. Quem caçava eram os homens. As mulheres nunca foram caçadoras, né? Os homens são caçadores, então eles vão e voltam. As mulheres ficam, onde está o fogo. Então, as mulheres, as crianças, os velhos que não conseguem mais ir. Eles ficam parados. Claro que eles podem ter atividades em volta. Esse é o começo do lar. O proto-lar brasileiro é um acampamento de caçadores nômades. Porque ali havia um homem que ia e voltava. Porque lá para trás não havia isto. Não havia essa organização social, esse núcleo da família, sem nada de família, tradição e propriedade. Mas a família é uma criação, não é humana, porque existe família animal, não existe. Os lobos fazem famílias incríveis, passarinho faz família, até inseto faz, né? Então, na espécie humana, há o fogo, o lugar, o lar e a volta. Por que o homem vai caçar e ele volta? Porque ele se sente responsável por trazer alimento. Se ele se sente responsável é porque ele tem um vínculo. Será que ele sabe que aquele menino é filho dele? Porque a mãe sempre se soube quem é. O pai é histórico. O pai é uma criação da cultura. A mãe é uma criação da natureza. O pai é uma figura cultural que os homens, a partir de uma idade, começaram a se ver nesta figura. Eu sou o pai, porque antes não dava para saber, nem se dizia que a procriação... Se bem que, observando os animais, dá para ver que tem um macho e uma fêmea e que a fêmea engravida e você poderia saber qual é o pai animal, porque ficava junto. Daí é uma coisa... Mas como eram bandos... Mas enfim, nesta época havia caçadores que voltavam e voltavam para o mesmo lugar. Isso é um estágio importante da história. E nesse lugar, que é perto da Pedra Furada, é o abrigo maior de todos. Ele tem uma passarela, ele é iluminado à noite. É uma coisa impressionante. Está vendo a passarela aqui? E você vê a pintura rupestre, a passarela está aqui, você estica o braço, você não toca na parede, mas você pode fotografar, você pode ficar desenhando, pode ficar uma hora olhando, porque a passarela foi construída com dinheiro estrangeiro, do Japão e da França, porque é absolutamente necessário. O nível do chão aqui, ele foi variando com o tempo. Porque há indícios de que algumas pinturas precisavam de uma espécie de escada para ser feita, que não era complicado de fazer com troncos de árvore, etc. Mas a pintura nunca está alta demais, ela está sempre na altura humana, que era uma coisa para ser vista mesmo. Então, isso é uma parede de pedra e ela tem uma leve curvatura aqui em cima natural, que protege, toda a parte de trás está protegida e de cima tem um pouco de proteção. E ela é um pouco curva, é um abrigo natural. Então, aqui é um lugar de permanência humana por causa dessa formação geológica. Vocês estão vendo como ela tem um... Aqui é num outro lugar, essa é de madeira, essa passarela. Essa é da pedra furada à noite. É uma coisa fantástica você ver isso, daí dá um arrepio, a gente vê com aqueles barulhos da noite, etc. E você entra na tua imaginação ativa e você começa a se ver, assim, 15 mil anos atrás, nesse lugar. Havia muita água, isso aqui é uma coisa... Era uma queda d'água na pedra, isso foi escavado pela água, então isso jorrava a água. Por isso que, se eu fosse naquela época, eu ia ficar aqui porque aqui tem água do meu lado, estou protegido e está cheio de animal para eu caçar em volta, né? A que está... Quando eu fui para lá, eu fui com um amigo meu que está fazendo um filme e ele entrevistou ela, eu dei vários depoimentos aí, ela já estava bem velha, com dificuldade, está muito deprimida, está tristíssima, né, de ver o que aconteceu, mas ainda ela está aí firme e ela fala, gente, está tudo enterrado, está tudo embaixo, está tudo enterrado, a verdade do Brasil está enterrada aqui embaixo no chão. vamos desenterrar. É o que ela fala. Aqui é parte da minha turminha, esse é um outro abrigo, é um lugar perfeito, se você é um estudante mochileiro, você vai ficar aqui. Agora, às vezes uma placa cai com pintura, e isso milhares de anos atrás, então foi feito um trabalho de tirar e ver a terra embaixo da pintura, o que que tinha. Essa coisa do que está embaixo da terra é fascinante, né, e é assim, o sedimento é o tempo que faz, né, é o vento que traz pó, folha seca, e vai criando o chão lentamente. Agora, embaixo de tudo tem pedra, que chama a rocha mãe, é um chão de pedra. Então, quando você escava, você pode fazer um gráfico aqui, fala assim, eu escavei tanto, isso dá 100 anos, eu escavei tanto dá 500, eu posso dizer, o Brasil, Cabral chegou aqui, ó, eu estou escavando, foi quando estava aqui, você faz, você vai indo, você vai indo, você vai indo, você vai indo, daí, pá, você bateu na pedra, e pelo estudo geológico você vê que ali tem 15 mil anos, digamos, naquele lugar. Na pé, embaixo da pedra, é tudo pedra, não tem mais nada, então chama a rocha mãe, é de lá pra cima. É emocionante, porque parece que você está vendo o corpo nu da mãe terra. Eu fiquei muito emocionado, porque tem um pedaço da rocha mãe que dá pra gente ver. Aqui é a nossa equipe, vocês estão vendo as pinturas, estão aqui, ó, esse rapaz era o guia, e aqui, agora, tem gente que vai lá, tira um selfie e vai embora. Tipo, eu vi, não viu nada. Você tem que olhar, você tem que aprender a olhar, que depois, tem um trecho aqui que eu vou dizer, não se trata de interpretar a pintura, como hoje a gente fala, não se interpreta desenho em terapia. Até sonho, eu já estou com uns pensamentos que eu digo, a gente não interpreta sonho, a gente translitera a linguagem do sonho. O sonho fala uma língua, eu passo essa língua pra outra, eu passo pra outra, eu passo pra outra, até eu falar a mesma coisa que o sonho está falando, numa língua que dá pra entender. Então, eu não estou interpretando, que é atribuir significado, eu estou entendendo a língua. É a mesma coisa, você não precisa vir com nenhuma teoria. A Niede ficou louca com os psicanalistas que foram pra lá, que começaram a falar de édipo, de não sei o que, ela ficou, pôs eles pra correr. Porque você não pode pôr coisas que não estão aqui, você tem que ler o que está escrito na pintura e não você dizer que aquilo significa tal coisa. Como você sabe que significa? E eu garanto que a gente pode fazer um contato de compreensão, uma criança entende o que está lá, como nós vamos ver daqui pra frente. Então, vamos lá, os registros que a pedra guardou do genoma, que é uma coleção de imagens que fala qual é a característica da alma antiga do Brasil. E aí E aí